Antes de partir, o capitão me deu o escudo para seguir protegendo o mundo E chefe para o seu cargo, eu não estou preparado Céu, você acha isso pesado? Não é objeto, isso é um legado Você não tinha direito de dar ele pro governo O escudo é dele, ele te deu, confiou em você Não, ele não é meu, ninguém dentro desse povo Quero um capitão novo Estou cansado com os problemas da minha família Viu pra você ver o que eu não sei Um novo capitão América que viria Céu, eu já cansei, agora acabou Não vai pegar o escudo, então eu vou Honrar O capitão foi tudo que ele fez Foi pelo bem de você Oh, 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 as minhas lutas serão diferentes Nunca se derão a toda minha vez Ele não é pesado, eu sei Agora ele confia em nós Sei que errou no passado, mas nós podemos ser heróis Vamos recuperar o que é meu, afinal Balcão e o soldado invernal Vamos resolver então, super soldados por todos os lados Acham que a vida era melhor, quando a metade virou pó Ele é um palhaço, eu sei quem buscar Porque ele nos deve uns favores O único que pode ajudar, o único que separa os vingadores Ali eu não quero brigar, eu vim para conversar Eu concordo com você, eu sei que precisa morrer Não precisamos voltar, eu sei que você entende Tudo que está fazendo é atrapalhar O que você fez? Jonah aplicou nele mesmo o soro de super soldado O seu amigo foi assassinado E a sua sede de vingança deixa o escudo manchar O capitão pôs tudo o que ele fez Foi pelo bem que você Boa Minhas frutas serão diferentes Nunca evitarão a corda minha pele O único é pesado, agora ele confia em nós Sei que errou no passado Mas nós podemos ser heróis Vamos recuperar o que é meu afinal Balcão e o soldado invernal O mundo está vendo, então olhe pra tudo O peso da sua vingança não é o peso do escudo É mais do que uma arma, isso é um legado Então vamos tirar de você Nem que tenhamos que quebrar o seu braço Se você é uma pessoa boa Steve não te deu o escudo em vão Eu tenho medo porque eu já errei no passado Mas tenho certeza que só você pode ser o capitão Invescudida final Vamos soldado invernal, entenda o peso de um super soldado